Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como cadastrar um produto na KiwiFi. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da KiwiFi, por isso já estou aqui no site kiwiFi.com.br e vamos acima no lado da direita em login e acessar com nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel da KiwiFi e o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos, basta clicar. E será aberto a página de produtos e aqui terá todos os produtos que você tem criado dentro da sua KiwiFi. E pra você cadastrar um novo produto é muito simples, vamos no lado da direita e clicar no botão criar produto. E agora na opção criar produto, ele vai perguntar qual o tipo de pagamento, você pode escolher pagamento único ou pagamento recorrente. No pagamento único a pessoa vai pagar apenas uma vez pelo produto, pelo e-book, o curso que você está vendendo. Já na assinatura recorrente seria como se fosse um plano onde a pessoa paga todo mês pra poder estar tendo acesso ao seu curso em questão, por exemplo. Então vamos deixar a opção pagamento único e entrega de conteúdo, tem a opção área de membro da KiwiFi, área de membro externa, caso você tenha já um sistema externo onde tem área de membros, opção evento presencial ou quero apenas receber pagamentos. Eu vou escolher a opção área de membros da KiwiFi, onde nós vamos adicionar os itens, o e-book, o curso do nosso produto dentro da KiwiFi. Em seguida vamos clicar em continuar e na página seguinte vai ter a opção de criar produto e aqui ele vai pedir o nome do produto e você vai colocar o nome que desejar e esse nome você pode alterar depois. Eu vou colocar aqui por exemplo e-book host to be. Depois de formar o nome do produto desejado, abaixo você vai colocar a descrição. E aqui você pode utilizar de 100 a 500 caracteres pra fazer um breve texto sobre o que você tá vendendo. Então eu coloquei apenas um texto aqui de exemplo sobre e-book e agora abaixo ele vai pedir a página de vendas. Então você vai ter que colocar a página onde você vai vender esse produto, então se você for vender numa landing page, é lá que você vai colocar a URL do produto. Então o que você vai fazer é colocar o link dessa página aqui. Se você ainda não fez uma landing page, aqui no canal host to be eu tenho tutoriais ensinando você a fazer uma landing page pra vender os seus produtos aqui da KiwiFi. Então caso você não tenha uma landing page, não tenha uma página de vendas, você pode colocar o seu perfil do Instagram, que é o que eu vou fazer pra mostrar nesse exemplo. O recomendado mesmo é você ter uma página de venda, mas se você não tiver, você pode colocar o seu perfil do Instagram onde você vai divulgar esse produto. Então depois de informar o Instagram ou a página de vendas, em seguida ele vai perguntar o preço. E aqui vai ser o preço que você vai receber pelo produto. Então eu vou colocar por exemplo 25 reais, então eu quero que quem for comprar esse produto pague 25 reais nele. O preço você consegue alterar depois tranquilamente e caso você for fazer afiliado, ou seja, outras pessoas forem vender pra você, você tem que se lembrar que vai ser descontado a taxa de afiliado do preço que você vendeu o produto. Então o que eu vou fazer depois de preencher tudo isso é abaixo e criar produto. Depois de criar o produto, você será redirecionado para a página desse produto em questão. E aqui você realizará outras configurações. Então o primeiro é as configurações do produto. Então se você quiser, você consegue alterar o título e a descrição do produto. Você precisa selecionar a categoria do produto. Você pode clicar e existe várias categorias. Então saúde, esporte, financeira, investimentos, apps e software, empreendedorismo digital, tecnologia da informação. Então aqui tem vários que você pode escolher. Eu vou escolher por exemplo, tecnologia da informação. E abaixo ele pede para você subir uma imagem do produto. E ele informa que o tamanho recomendado é 300 por 250 pixels. Então basta você selecionar a imagem no seu computador. E depois de selecionar a imagem, você será ver a miniatura dela aqui. Então essa é a imagem do curso. Claro, é apenas o exemplo que eu coloquei aqui. Em seguida tem o idioma que a gente já deixa o português. Agora vai ter a questão do preço. Então o preço foi o que você definiu anteriormente. E a garantia, então por padrão vem 7 dias de garantia. Mas você consegue selecionar até 30 dias. Então a pessoa pode solicitar o reembolso em até 30 dias desse serviço. Fica ao seu critério. Agora abaixo vai ter suporte ao cliente. A primeira coisa é a página de vendas. Que foi a URL que você colocou na etapa anterior. E no caso eu coloquei o Instagram. Porém se você depois de começar a vender, criar uma landing page, uma página de vendas. Você pode alterar o URL aqui e colocar o link da sua página de vendas desse produto. Em seguida tem a opção de e-mail de suporte. E aqui vai ser um e-mail que você tem acesso. Onde as pessoas podem mandar a mensagem caso elas tiverem algum problema, alguma dúvida. Ou seja, o suporte para o produto, o curso, o e-book que você está vendendo. Então esse e-mail é extremamente importante. Você tem que estar verificando ele toda hora. Para poder evitar que as pessoas solicitem reembolso por terem algum problema no seu produto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o e-mail profissional. Suporte arroba hostube.com.br E do seu lado você vai colocar o nome que desejar. E agora abaixo, nome de exibição do produtor. Você pode colocar o nome que quiser. Pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa. Fica ao seu critério que é o produtor. Então eu vou colocar aqui apenas como Fernando M. E após fazer essas configurações, o seu produto já está adicionado com sucesso. Então podemos vir na opção salvar produto. E salvamos alterações. Agora temos algumas outras configurações para fazer. Temos a área de membros. É onde você vai adicionar o seu produto em si. Porém antes de falar da área de membros, eu vou falar das outras páginas rapidinho. A primeira página seguinte é a configurações. Aqui em configurações você consegue configurar o sistema de pagamento. Então como você quer receber esse pagamento, se é por cartão de crédito, boleto e pix. Ou você consegue botar apenas cartão e boleto, ou cartão e pix, ou apenas cartão de crédito. Abaixo tem a descrição na fatura do cartão. Como vai aparecer essa compra na fatura do seu cliente. Então aqui no meu irá aparecer sempre o prefixo. Kiwi-fi asterisco e o nome que você ditar. Eu vou colocar apenas como host to be. Porém você pode colocar um prefixo ou usar o nome do curso. Fica ao seu critério. E é assim que o seu cliente vai ver essa compra lá na fatura do cartão dele. Abaixo tem a opção de parcelamento. E aqui você pode colocar quantas vezes você deseja parcelar. E se você quiser saber como funciona a questão de taxa, juros, do parcelamento. Tem a opção aqui, aprenda sobre as configurações de parcelamento. Você pode clicar no botão e vai levar para a página Kiwi-fi e você pode ler um pouco melhor como funciona. Eu vou deixar o padrão em até 12 vezes. A validade do boleto abaixo por padrão é 2 dias corridos. Eu gosto de alterar para 3. Que se por exemplo a pessoa solicitar o boleto numa sexta-feira. A validade vai ficar no domingo. Então já bota para 3 dias para não ter problema. Agora habilitar pagamento com 2 cartões. Para você é bom colocar essa opção caso você tenha um produto muito caro. Por exemplo um produto de 500, 1000 reais. É bom você habilitar 2 cartões para a pessoa poder dividir. Caso contrário, que nem esse produto aqui ele é baratinho e não vale a pena. Opção pedir para o comprador repetir o e-mail. Recomendo para ele não colocar o e-mail errado e não der problema depois. Coletar o Instagram do produtor. Se você quiser coletar o Instagram do comprador. Ele vai informar e aí você consegue ter acesso depois para fazer outras campanhas de marketing. Eu vou deixar desativado. E página de obrigado e upsell. Se você quiser você consegue configurar uma página personalizada. Que seu cliente vai ver depois de comprar. Agora abaixo tem a configuração dos pixels de conversão. Então você consegue adicionar o pixel do Facebook. A tag do Google Ads. O Google Analytics. O TikTok. O Pinterest. Porém todas essas configurações eu vou deixar cada uma separada para um vídeo independente aqui do Host2B. Então se tiver dúvida basta pesquisar no YouTube. A sua dúvida e o nome Host2B que você vai achar o vídeo aqui no canal. E por fim questão de order bump. Aqui você consegue adicionar outros produtos. Para que na hora que o seu cliente esteja comprando. Ele vê a sugestão desses produtos e compre junto. Então se você quiser tem aqui um textinho sobre order bumps. E aqui explica melhor como funciona. Mais acima nós temos a opção do Checkout. Aqui o Checkout. Ele vem o Checkout padrão da Kiwi-Fi. Porém se você quiser você consegue personalizar e mudar algumas configurações. E deixar o Checkout mais com a sua cara. E nós temos a opção de coprodução. Caso outra pessoa crie esse produto com você. Você consegue informar aqui. Afiliados. Você consegue colocar o sistema de afiliados no seu produto. Ou seja, ao clicar em habilitar. As pessoas poderão vender esse produto para você. E ganhar uma comissão. Então por exemplo com afiliado. O preço do produto é 25 reais. Tem a taxa da Kiwi-Fi. Tem a taxa do afiliado. Ou seja, para ele vender ele vai ganhar por exemplo. 6 reais. E você no final vai ganhar o valor de 14 e 18. Claro, isso é um exemplo. E com isso você consegue fazer outras pessoas venderem para você esse produto. E por último tem a parte de links. E aqui onde você vai achar a URL desse produto do Checkout. Então se eu copiar e acessar. Irá abrir o Checkout desse produto. Onde as pessoas vão poder fazer então a compra. E agora depois de ter visto tudo sobre o nosso produto. Nós vamos partir para a área de membros. Então vamos clicar. Será aberto uma aba na página de membros. E aqui nós vamos adicionar o nosso produto na aba de conteúdo. Então aqui em conteúdo. Iremos no lado da direita e clicar em adicionar. E ao adicionar vai abrir a aba de adicionar módulo. E ele vai pedir o nome do módulo. Como eu estou vendendo um e-book. Eu vou colocar então. Baixe seu e-book aqui. Ou baixe seu material aqui. E vamos clicar em adicionar módulo. E depois de ter adicionado o módulo. Do lado iremos no símbolozinho de mais. Vamos clicar. E vamos selecionar a opção adicionar conteúdo. E aqui em conteúdo. Nós vamos adicionar o nosso e-book. Para o seu cliente baixar. E a primeira coisa. Vamos colocar o título. E aqui você pode colocar apenas o título do seu produto. Ou colocar o que você desejar de título. Pode botar novamente baixe o e-book. Então fique ao seu critério. Abaixo tem a opção de vídeo. E aqui você pode colocar um vídeo. Sobre o produto. O que eu recomendo é você. Por exemplo. Gravar um vídeo de como vai baixar esse e-book. Então como seu cliente vai baixar o e-book. E acessar. E aí ele vai conseguir então. Saber como fazer o download. No caso eu não vou adicionar nenhum vídeo aqui. Mas você pode adicionar um vídeo do seu computador. Ou do YouTube. E a pessoa vai. Quando abrir esse módulo. Esse conteúdo vai ver o vídeo de cara. E ela vai aprender como fazer o download do produto. Em seguida. Abaixo. Teremos a opção de editor de conteúdo. Ou seja. O que vai aparecer na página do conteúdo. Em texto. E você pode colocar. Um texto simples. Falando para a pessoa. Baixar o conteúdo. Como por exemplo. Clique em cima do arquivo abaixo. Para fazer o download do seu e-book. Se você quiser dar mais detalhes. Você pode. E por exemplo. Também você pode colocar. Pular uma linha. Colocar alguns contatos. Sobre você. Pode por exemplo. Colocar o Instagram. Pode colocar também. O e-mail de suporte. E a pessoa de cara. Já vai conseguir ver. Essas informações. Na página do produto. Em seguida. Vai ter a opção de anexos. Então é aqui. Que você vai colocar o seu e-book. Então basta clicar. Ir até a pasta. Onde está esse e-book. E selecionar aqui. O seu e-book. E depois. Basta clicar em abrir. E ele vai fazer o upload. E após fazer o upload. Ele vai mostrar então. O pdf. O e-book. Que você colocou. Esse aqui é um e-book de exemplo. E do seu lado. Você vai colocar o seu e-book. Podendo ser PLR. Podendo ser um e-book. Autoral. Ficando totalmente. Totalmente ao seu critério. Em seguida. Vai ter a opção. Liberação. E aqui pode. Quando liberar o conteúdo. Você pode colocar. Liberar imediatamente. Liberar por tantos dias. Então por dias. Então liberar. Em cinco dias. Então a pessoa só vai. Liberar depois de cinco dias. Dela ter acesso. Isso é legal. Se você estiver tratando algum curso. Que você quer que a pessoa. Faça exercício e tudo mais. Então você consegue colocar. Conteúdos para ela ver. Só as vezes. Então no caso. Eu vou deixar. Liberação imediata mesmo. E por fim. Depois de configurar tudo isso. Vamos abaixo. E clicar no botão. Criar e publicar. E com isso. Agora o seu e-book. Já foi publicado. Corretamente. E para você saber. Como o seu cliente. Vai ver. Podemos vir. No lado da direita. Para visualizar curso. E aqui será então. Mostrado. Como o seu cliente. Vai ver. Então quando ele comprar. Ele vai ter acesso. A essa página. E ele vai acessar então. O e-book. Do host to be. Então baixe seu e-book aqui. E vai. Clique em cima do arquivo abaixo. Para fazer download. Do seu e-book. E os contatos. De suporte. Claro. Se você quiser fazer um textinho. Mais elaborado. Fique a vontade. E a pessoa vai poder. Clicar em cima do pdf. E vai abrir o pdf. Aqui para ela. E ela vai poder. Simplesmente. Vim no lado da direita superior. E baixar o e-book. Ou o plr. Dependendo de. Que você está publicando. Aqui. Na Qify. Para estar podendo ler. E aprender com o seu conteúdo. E com isso. Você já conseguiu. Adicionar o seu produto. Corretamente. Aqui na Qify. E já pode vender para os seus clientes. Então. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. Eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.